Domec Agora vou lhe mostrar Tchaca tchaca Recurreco Vucu Vucu Tchaca tchaca Recurreco Vucu Vucu Tchaca tchaca Estourou o bebo no ar Ó os tentamos Tchaca tchaca Recurreco Vucu Vucu Tchaca, réco, réco, buco, buco, sobe, meu periquetinho estourado Um abração, meu parceiro Tiaguinho do Brasil Tô chegando, tô chegando, tô chegando pra cantar E seu novo movimento que chegou pra estourar Você faz o réco, réco, buco, buco, tchá, tchá, tchá O passinho do verão, agora vou lhe mostrar Tchaca, tchaca, réco, réco, buco, buco, tchá, tchá, tchá Tchaca, tchaca, réco, réco, buco, buco, tchá, tchá, tchá Agora vamos dançar, vamos dançar periditinho Tchaca, tchaca, recu, recu, vucu, vucu, tchaca, 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 recu, recu Vamos repetindo toda hora que é sempre a mesma coisa Um movimento mais ou menos assim Tchaca, recu, vucu e tchaca Mais uma vez, mais uma vez Vamos acelerar, eu tô bem agora, vamos acelerar Tchaca, tchaca, recu, recu, vucu, vucu, tchá, tchaca Tchaca, tchaca, recu, recu, vucu, vucu, tchá Tchaca, tchaca, recu, recu, vucu, vucu, tchá, tchá Tchac, tchac, tchá, 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 tchá A gente deixava mais tarde, mamãe Ah, filha do 2 pro Aquele negócio não pode E por favor vocês do paredão aí Não tem que tocar o tom de canabrava Porque é pinga na ser